Agora sim, ó! Saudade, velho! Você foi embora sem pedir licença E eu não tô me acostumando com a sua ausência Não tem você pra dividir o travesseiro Só a saudade ocupando o lado esquerdo Da cama que o dia foi da gente É assim que eu ainda tenho a esperança de te ver voltar E a saudade vem e só você não vem Sair com os amigos já não tem mais prazo Ainda aguardo aquele abraço que te abraça A saudade vem e só você não vem Meu sábado e domingo já não tem mais prazo O tempo vai passar só você não passa E você foi embora sem pedir licença E eu não tô me acostumando com a sua ausência Não tem você pra dividir o travesseiro Só a saudade ocupando o lado esquerdo Da cama que o dia foi da gente E eu não tô me acostumando com a sua ausência Eu ainda tenho a esperança de te ver voltar E a saudade vem e só você não vem Sair com os amigos já não tem mais prazo Ainda aguardo aquele abraço que te abraça A saudade vem e só você não vem Meu sábado e domingo já não tem mais prazo O tempo vai passar só você não passa O tempo vai passar só você não passa Vem assim, vem, vem E a saudade vem e só você não vem Sair com os amigos já não tem mais prazo O tempo vai passar só você não passa Meu sábado e domingo já não tem mais prazo O tempo vai passar só você não passa